Eu comecei a gerir essa escola com companheiras também ligadas à educação E foi uma oportunidade fantástica que eu vi de poder contribuir com a constituição de uma escola diferente Uma escola humana, uma escola libertadora E na verdade era uma oportunidade de realizar um sonho A escola Sempre Viva atende crianças da educação infantil a partir de um ano e seis meses E do ensino fundamental anos iniciais, do primeiro ao quinto ano Acreditamos muito que num processo de aprendizagem A importância da vivência e das experiências que a criança tem Na construção desse conhecimento que ela vai levar para a vida dela As vivências artísticas que acontecem dentro da escola Elas refletem nas nossas vivências fora da escola O que mostra que o trabalho realizado tem frutos E que vai refletir na vida adulta, no interesse dessas crianças pela arte Sobretudo na formação de indivíduos mais criativos e mais sensíveis Nós buscamos da criança que ela aprenda com prazer Que aquele aprendizado seja significativo Que ela perceba outros conteúdos, mas de forma gostosa mesmo Que a criança possa levar isso para a vida Uma escola onde a criança soubesse levantar a mão, se expressar E se expressar com honestidade, sem medo O que penso, que sente E também soubesse se calar na vez do outro Quando a gente fala sobre alfabetização Vem a questão da criança codificar e decodificar os sinais, as letras, as sílabas E quando a gente fala de letramento É de fazer com que a criança realmente compreenda Que essas letras, esses sinais, essas sílabas Elas têm um significado real E ela tem uma importância na nossa sociedade Que é uma sociedade grafocêntrica Que, no caso, é a grafia no centro da nossa sociedade Que em todo canto que a criança vai Ela está em contato constante com a escrita Ela está em contato constante E a necessidade constante de ler uma placa Para identificar alguma coisa De ver uma placa do ônibus Hoje, por exemplo, nós brincamos de corre-cutia Corre-cutia é uma brincadeira folclórica Aparentemente simples Mas que, quando você entende o porquê do brincar Ela fica muito mais rica É uma ação que nós vamos ver o resultado a longo prazo É um belo trabalho A educação é apaixonante Essas pessoas que são conosco hoje Contribuem para estar fazendo Essa escola que faz jus ao nome dela Que é Escola Viva Sempre Muito Que é Escola Viva Que é Escola Viva